Meu Deus do céu, cara! O Huggy Wuggy tá aqui, cara! Como é que eu vou fugir? E no vídeo de hoje, pessoal, vamos continuar com o capítulo 3 do Pop Playtime. No finalzinho do vídeo anterior, eu ganhei o abraço mortal do Huggy Wuggy que saiu da TV, né? Então agora a gente vai continuar aqui, pessoal. Dá pra abrir aqui? Dá. Eu vou seguir, galera. Meu Deus do céu, louco! Dá pra abrir aqui? Não dá. Ainda bem. Ó, aqui vai ter um puzzle da hora, hein? Aqui, galera, o cartaz da Mami. Estática. Tadinha da Mami, né, galera? Não sobrou nada dela. Aqui é o... O que é isso aqui? Dead Long Legs. Aqui não abre, tem um solzinho. Será que eu posso abrir essa porta? Não. Olha isso, pessoal! Várias crianças aqui nas fotos, ó. Porque isso aqui é um orfanato, né? Aqui não abre? Não. Como é que faz, então? Pra avançar aqui? Ah, a mãozinha ali, ó. Não, mas não chega. Não vai até lá. Tem um segundo andar aqui, ó. Nossa, o que é isso aqui? Esses casulos aqui, ó. É pra simbolizar nuvens, né? Como se fosse o céu, eu acho. Ah, dá pra descer aqui, ó, pessoal. Agora que eu vi, tem um buraco no chão, ó. Tá cheio do gás vermelho aqui. Playtime. Olha que legal o cartezinho. Tem um buraco aqui, mas não dá pra ir, não. Calma, calma, calma. Ah, eu morri! É que, na verdade, eu fiquei no gás por muito tempo, né? Então, é pra cá que a gente vai, ó. Não? Ah, dá pra puxar aqui o cart, ó. Ah, é como se eu tivesse dado corda nele. Que legal, cara. Gostei dessa parte aqui, hein? Mas agora eu posso dar um corridão ali e passar pelo gás? Ou eu vou morrer? Ah, vou passar. Não quero nem saber. Ai, meu querido! Meu Deus do céu, eu tô lento. Eu vou morrer demais. Morri. Tá, vamos de volta. Grudou aqui? Não, aqui embaixo, ó. Será que eu buguei o jogo? É porque a porta já tá aberta, né? Então, teoricamente, ele já quebrou a porta, é isso? Tinha uma máscara de gás aqui. Agora eu posso equipar, ó. E o meu carrinho não vai mais não, galera. Não sei se eu buguei ele, porque ele já fez o que era pra fazer, né? E agora eu posso ir, ó, com a máscara. Dá pra subir aqui? Meu, eu precisava do kart aqui, não precisava não? Como é que eu vou subir lá? Ah, aqui tem uma plataforma daquela, ó, que eu posso fazer pra pular. Beleza, joguinho. Obrigado por deixar a plataforma escondida ali debaixo de um monte de entulho. Posso tirar, né, a máscara? Posso. Mas a parte boa é que quando eu precisar dela, tá na mão. Calma. O que tem pra cá? Uma salinha ali, ó. Tem um quadro, uma foto de uma criança. Dá pra passar aqui? Graças a Deus não dá. Então nós vamos pra esse lado aqui, ó. Tem uma portona aqui, que não dá pra abrir. Aí eu voltei naquela sala principal, ó. Pô, eu acho que o meu único objetivo de entrar ali embaixo foi pegar a máscara, talvez? Talvez. Não, tem que ser pra cá, então, né? Tem aqui a mãozinha, ó. Ah, eu posso usar pra empurrar isso aqui, beleza. Ainda bem que o jogo deixou uma dica ali pra mim. Pra cá. Vai abrir essa porta? Abriu. Vocês viram ele, né? Vocês viram ele, né? Ah, tá de boa, pessoal. Tá de boa. Tô num quarto aqui, ó. Ó um Hug-Hugzinho aqui, ó. Parece. Eu tô bem na direção onde ele tava andando. Olha pra um lado, olha pro outro. Tem uma bateria aqui, ó. Peraí. Eu acho que eu vou ter que... Não, não deu. Não deu porque tá sem a bateria. Mas tranquilo. Pegou a bateria. Coloca aqui, talvez? Preciso de mais uma bateria. Vamos pra cá primeiro. Dá pra subir, ó. Dá pra abrir aqui também. Tô subindo. Nossa, é grande o cenário, pessoal. É gigante. Olha isso aqui. Ó. Meu Deus do céu. Pra que isso, louco? Peguei a bateria. Tinha um bichinho aqui, ó, galera. É como se fosse um... Não, é o outro, né? É um dos amiguinhos do Catnap lá. Um dos Smiling Critters. Abriu. Tá, primeiro vamos pôr a bateria. Eu não sei nem pra que lado que eu tô indo mais. Não, pera. Eu fui pro lado errado? Eu desci por outro lugar, cara. Ah, é aqui que eu fui, ó. Aí voltando aqui... Vai estar o local da bateria. Galo cantou, galera. Relógio tá parado em 10 da manhã. 10 da manhã ou 10 da noite? Não sei. Meu amigo. 50% da energia. Noite. Tá. Tem um cabo aqui, ó. Que tá agora... Energizado. Vai pra lá. Pra cá não tem nada, mas tem uma escadona bonita aqui, ó. Tá bem convidativa. Vou subir ela. Ó. Essas marcas no chão? Que? Por que o kart tá aqui? Aqui não abre. Tá, vamos... Nossa, eu achei que era o Hugwug ali. Só um cartaz dele, ó. Tá, vamos puxar então a corda do kart. Espero que funcione. Legal ele patinando. Foi. Tinha até uma rampinha aqui, ó. Que legal. Ah, agora eu tô naquela parte, pessoal. Onde era... Que eu falei assim que eram as nuvens, né? Eu tô no andar de cima, ó. Tô ouvindo passos. Meu, enquanto eles estiverem passando aqui, sem me incomodar, sem nada, tá bom demais. O jogo salvou. O jogo salvou é porque vai dar ruim. Só quero ver se não tem nada pra cá, ó. Parece que não. Fala alguma coisa aí. Eu sou o PicPig. Vamos comer. Vamos, vamos comer sim. Tá, então eu preciso ligar ali, ó, pessoal. Preciso energizar. Tem aqui uma fita de videocassete em algum lugar. Que geralmente onde tem o videocassete, a fita tá perto, né? Geralmente. Talvez agora seja diferente. Tá, eu preciso energizar a minha mão, certo? Ah, não. Na verdade, eu tenho que usar a mão verde, eu acho, né? É isso, ó. Usei a mão verde e energizei. E aí? E aí? Ah, dei aqui? Super easy. E se eu energizar já a minha mão aqui? Pra levar uma carga aqui, ó. Ah, não, mas daí ele... Desliga ali, ó. Aí, beleza. Que aí fica o visual mais bonito. Eu posso usar... Algum inimigo. Não deu certo, não. Ah, é aqui, ó. Na verdade, aquela estratégia que eu falei pra vocês, eu preciso... Não, mas agora eu não consigo voltar. Como é que eu faço pra energizar a minha mão agora? Será que eu buguei o jogo? Eu quis ser o espertão? Ah, mas tem aqui, ó, pessoal. Dá pra ver que aqui tem um negócio de energizar, ó. Energizou. E... Tcharam! Abriu essa porta, beleza. É por tempo, né? Ó, já fechou. Tem que ser rapidinho. Aqui é o ponto onde eu vou usar a minha mão depois que ela tiver carregada. Será que eu venho aqui? Energizo a minha mão lá? Isso! E agora ali, ó. Aí, abriu aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O bicho tá ADP, galera! O que eu faço? Dá pra abrir aqui? Tá. Meu, tô curioso daquele bicho lá. Por que que ele ficou de pé do nada? Será que ele vai me matar se eu vier aqui? Ele vira, ó. Ele me segue. Eu não devia estar aqui, não. Eu não devia estar aqui. Desculpa, meu querido. Desculpa pela minha curiosidade, beleza? Mas é aqui, ó, pessoal. Eu abri esse negócio e vambora. Dá pra descer aqui, eu acho, ó. Mas não sei se é uma boa ideia. Aqui, abre? Abre. Energizou. Tá, agora eu tô com a mão energizada. Agora eu tenho que levar em algum lugar, né? Aqui pra trás tinha mais algum lugar pra usar? A mãozinha energizada? Ela perde, né? Ah, eu tenho que trazer aqui. Ah, eu peguei a bateria dele. Não, agora é só eu descer com a bateria, eu acho. Não é verdade? Aqui, abre. Dá pra descer, ó. Eu vou descer, pessoal, porque daí eu quero levar a bateria. Onde é que eu tô? Aqui, ó. Que lugar esquisito, né? Olha aquela geladeira ali. Eu, hein. Vou levar a bateria que faltava, daí vai ficar 100% a energia. Será que era aqui, já? Tá tocando uma musiquinha de esperança, pessoal. É o kart, aquele lá? Abriu? Nossa, dá pra abrir os quartos? Imagino que seja alguns, né? Meu, onde é que era, galera? Era aqui, ó. Não, pera. 50% da energia. E agora? Então eu preciso de mais uma bateria, né? Com certeza. Amigos para sempre. Olha aquela porta ali, ó. Ó, dá pra abrir aqui também. Deve ter uma bateria em algum lugar. Ajuda. Bateria, bateria. Alô, bateria. Pra cá, talvez. Já digo que eu não tô gostando da música. Ah, não. Mas aqui, né? Eu acho que eu vou abrir, ó. Agora aqui, ó. Boa. Agora eu volto naquela parte de cima. Pra procurar o quê? A outra bateria. Ele tinha uma bateria. Onde é que tá a outra agora, né? Eu tenho a máscara de gás ainda, se eu precisar. Ah, aqui, ó. Tem que trazer energia ali. Tá, então eu venho aqui. Mas eu tenho que fazer as duas? A tempo? Como é que é? Aqui, ó. Eu acho que eu tenho que eletrificar o outro agora. Mas não sei se vai dar tempo não, hein. Foi. Ah, os dois estão ligados. Ué? Eu não sei. Meio que não dá tempo, né? O que eu posso fazer, talvez, seria aqui, ó. Porque lá eu posso pegar energia, né? Aí usa ali. Aí pega de volta. Aí usa aqui. Com isso eu economizei um pouco de tempo, né? Meu Deus do céu, louco! E isso aqui, cara? É uma pelúcia. Ai, ai. Tá bom. Tá bom, Hug, Hug. Se você fala, cara. Abraçando pra sempre. Porque Hug quer dizer abraço, né? Então pra ele tudo é abraço. Ah, tá. Daí... Agora eu vou usar o kart pra quebrar aquelas caixas lá, ó. Acelera, meu querido! Pegou um embalo bom, ó. Agora a gente pode ir pra uma área nova. Boa. Tem que ficar esperto se eu perceber que tem o gás vermelho. Coloca a máscara. E tem também a outra mãozinha aqui, né? Se eu precisar pular depois, eu uso ela. Sabe uma coisa que eu tô achando o bom do Pop Playtime? É que não tem aquelas cartinhas cheias de textão pra gente ficar lendo. Ah, abriu aqui, ó. Máscara. Gás vermelho, né? Passar aqui, ó. Dá pra passar aqui já, ó. Eu não sei se o túnel tem gás. Eu acho que tem, sim. Aqui não abre. Ali abre. Dá pra ver que o túnel tá cheio de gás. Aqui eu acho que dá pra tirar a máscara. Dá pra tirar. E aí vamos avançando, ó. Tem uma bateria aqui, galera. É a bateria que falta, né? Beleza, cara. Esse lugar tá bem sinistro, viu? Tá bem sinistrinho mesmo. Talvez agora o esquema seja voltar tudo e colocar a bateria. Um desenho do Catnap ali. Fazer isso. Eu vou colocar a máscara e vou voltar. Ah tá, era aqui, ó. Aí colocou a bateria, o galo cantou. 100%, certo? Apertei o botãozinho ali, ó. Fez aquele barulhinho gostoso de quando a gente resolve um puzzle. Não, aqui eu já estive, certo? O que que mudou? Ah, agora eu posso voltar pra cá. Será que eu volto lá pra... Pra cá, né? Ah, essa... Essa sala aqui eu não tinha passado ainda, ó. Tanto que o jogo salvou. Apertou ali. Não, tem que apertar e carregar. Abriu. Abriu a porta. Beleza, beleza, meu amigo. Mais um puzzle daquele da energia. E vambora. Ó aqui, galera. Usar a torreta. Aperte E para usar a torreta. Que loucura, cara. Mire a torreta no posto de energia e puxe a alavanca. Mas pera, primeiro eu preciso ver. Como é que faz pra eu mirar? Ah, aqui, ó. Que legal, cara. Eu mirei aqui, certo? Eu não sei se era isso que eu tinha que fazer. Acho que não era bem isso, né? Na verdade, não. É aqui, ó. Tem que mirar aqui, ó. É isso, né? Agora aqui, a gente vai mirar onde? Não dá pra subir a mira? Ah, peraí. Esse negócio aqui, galera, eu tenho que mirar ali, ó. E agora eu uso a torreta, certo? Aqui, ó. Posicionou. Puxou a alavanca. Por que que eu precisaria da torreta pra fazer isso? Não sei, eu sei que abriu aqui, eu vou continuar, né? Eu não podia usar a minha própria mão mesmo? Entendi por que que eu preciso da torreta, mas tudo bem. Tá, deixa eu só fazer o seguinte. Vamos fazer uma análise. Temos aqui, ó. Dá pra abrir aqui? Não dá. Será que eu só tenho que fazer as duas torres se conectarem? Como é que é? Não deve ser isso, né? Onde que eu vou mirar ela? Ah, olha lá, galera. Tem que mirar lá, ó. O problema é... Peraí. Ó, como vocês podem ver, o laser tá... Ele vem daqui, ó. Só que tem o portão atrapalhando. Né? Então... Não, cara. Peraí, volta lá. Eu tenho que fechar esse portão. Como é que eu fecho ele? Desligando aqui, certo? Abaixou o portão. Agora, se eu clicar aqui, vocês veem que o laser vai direto lá, ó. Perfeito. Agora, esse aqui... Tem que mirar naquela mãozinha ali. Meu Deus do céu, cara. O que eu tô fazendo na minha vida? Não, agora eu tenho que mirar a torreta aqui, ó. Mira a torreta aqui. Agora eu vou fazer aqui de cima, porque eu quero ver a mágica acontecendo. Foi. Vai daí. Ah, daí talvez liga aqui? Ué. Ah, mas daí eu fechei o portão. Quando eu ativo essa torreta aqui, ó? O que acontece? Não abre uma porta pra mim, não faz nada, né? O problema é que quando eu ativo esse puzzle, ele sobe o portão. Ah, na verdade eu posso puxar isso aqui, galera, ó. Então, ativou ali, e eu tô segurando o portão, tá? Eu não vou soltar ele, não. E ativou o outro. Agora os dois estão ativados ao mesmo tempo. Agora eu posso soltar, né? Tá tocando uma musiquinha aqui, galera. Ah, é que na verdade eu passo pra cá, né, espertão? Agora, quando eu soltar tudo, ele vai fechar aqui, ó. Ou não, né? Não, não sei se eu tenho que ir pra cá. Não, pra cá não é. Tá fechado o caminho, ó. Então vamos pra cá. Portinha. Corredorzão da hora, bom pra tomar um susto aqui. Mas pra rolar a verdade, até agora eu não tomei muito susto, não. Ah, tem um elevador aqui, ó. Quase que eu fui esmagado por ele, quase. Agora aperta de volta. Não precisa. Ele volta automático já. Abriu a portinha. Meu, eu tô no meio do orfanato, cara. Mas esse orfanato é esquisito, porque ele, tipo, tem uns elevador, tem uns negócios secretos, tem uns negócios de energia, tem de tudo aqui, meu. Tem duas portas, ó. Essa não abre. Então eu já sei que é pra cá que eu tenho que ir. Subidão. Tô indo pra mais um andar acima. Oh, oh. Tá esquisito, hein, pessoal. Ah, não. Eu saí. Então eu fiz a missão que eu tinha que fazer aqui, certo? Será que o moleque vai falar comigo? Vamos ver se o molequinho fala comigo. Ah, pelo amor de Deus, Hugwung. Não, não. Solta! A Poppy. Eles não fizeram nada de errado. A Poppy, galera. Estamos aqui pra ajudar de verdade. Aham. Sei. Esse lugar deixa ela tensa. Esse lugar deixa ela tensa. Ela quem? Ela pode te ajudar a chegar tão longe. A Poppy, galera. Ela é a chance de ter nos encontrado você. Não, a Poppy, tipo, no começo eu achava que ela ia me ajudar. Depois eu achava que ela não ia. Agora eu... Ah, olha quem tá aqui. É a Kissy Missy, galera. Eu acho que passou por tanta coisa. Eu tava falando que era o Hugwung, né? Mas na verdade era a Kissy Missy. Eu mereço uma explicação mesmo. Explica mesmo. É prosseguir, galera. Elas. Que bonitinha. A Kissy Missy, ela é a mais amigável de todas, né? Ó a florzinha. Que bonita essa cena, galera. Ela tá abrindo, ela tem a chavinha. Vai, liga a energia pra nós. Quem desligou a energia foi a Poppy, né? Ah, achei que você ia ligar a energia, minha fia. Tá, será que vocês vão descer? Se vocês vão descer, eu vou descer junto. Tamo junto, galerinha. Raposo. Oi. Sei. Aham. Se você fosse minha amiga, você deixava. Tá bom, tá bom. Faz de conta que eu confio em você. Beleza, beleza. Aham. Eles não agiram sozinhos. São discípulos do original. O protótipo. Discípulos do original. Deve estar falando do catnap, né? Faz as ondas. Faz as ondas. Mano, a dublagem tá muito legal, galera. Que? Vocês vão ficar aí? Vocês vão ficar aí mesmo? Apertei o botão. Ah, liguei a energia do local inteiro de volta. Eu prefiro assim, não é por nada não. Eu prefiro assim. E aqui tem a portinha, ó. Da Poppy. Então, acho que agora a gente volta, né? E desce. O protótipo sabe que estamos indo a essa altura. Tá bom. Se você tentar fugir, ele te mata. Ah, beleza. Sem problemas. Ele é o motivo de eu ter ficado presa naquela maldita caixa por tanto tempo. Meu, os brinquedos estão... Brigando entre si, né? Tá bom. Tá bom, vamos então. Trabalha em equipe. É. Libertei, aham. Obrigado, obrigado. Tô ficando meio que com vergonha. Catnap está vindo. Ok, ok. Tá bom, tá bom. Aham. O Ollie vai te ligar. O Ollie vai me ligar, beleza. O Ollie. Vai ligar ou não vai? Será que eu espero ele me ligar? Porque, tipo, ele que me dá a próxima missão, né? Aí, galera, a Poppy tá subindo, ó. Ó, o Ollie tá me ligando, galera. Ei, ei. Sou eu de novo. Parece que a Poppy já explicou. Ela explicou, ela explicou assim. E ela ligou a força de reserva do dono. É verdade, ligou. Agora o plano a partir da... Na verdade, fui eu que liguei, né? Precisamos religar a força da zona de produção de gás. Zona de produção de gás, beleza. Primeiro, volte pro prédio do lado oscilar em que você está. Que? De volta? Você deve encontrar um cabo de força grande perto da varanda. Perto da varanda. Pegue e plugue debaixo da estátua. Debaixo da estátua, ó. Beleza, beleza. Tá. Ah, então é pra ter um cabo perto da varanda. Era pra ser aqui? Onde é que é pra estar esse cabo? Alguém tá vendo algum cabo por aqui ou não? Porque eu não tô. Ah, é esse aqui. É esse cabo? Mas eu tenho que levar ele até lá embaixo? Será que chega até lá? Ah, vamos esticando ele. Era ali, então. Porque o barulho tava vindo dali mesmo. Pera, agora como é que eu faço pra entrar? Aqui, ó. Certo? Salvando o jogo. Aí eu preciso conectar esse cabo. Meu, ele chegou até aqui, galera. Eu conecto ele aonde mesmo? Tá pitando alguma coisa aqui. Escola. Aqui, ó. Home sweet home. Beleza. Lembra do gerador que você ligou dentro do lar do cilar? Não lembro. Lembro, lembro. Aqui é o gerador de emergência. Tá, gerador de emergência. E cada construção deve ter um. Cada um tem um. Então eu vou ter que ir em todas as construções. Lá do cilar e roteou pra cá. Tá, beleza. Nós já temos meio trabalho feito. Meio trabalho feito. Mas pra onde ir agora? É, me diga. Todo mundo é perigoso por aqui. Aquele parquinho especialmente. Aquele parquinho. Tá. Então... Sua melhor aposta provavelmente é escola. Escola é aqui, ó. Catnap normalmente deixa aquele lugar em paz. Ah, que beleza. Vamos voltar a chave agora. Ah, eu tenho que voltar ali pra pegar a chave. Pera aí. Tá, a chave deve aparecer nesse tubo aqui a qualquer momento. Onde é que tá o... Ah, já tá aqui a chave, ó. Peguei a chave e agora vamos pra escola, então. Da onde que esse moleque tá falando comigo, será? Queria saber. Então, aqui estamos, pessoal. Na escola, espero que a chave funcione. Legal que não tem nem buraco pra pôr a chave, né? Mas ela abre a porta mesmo assim. Tá, tá de boa. O Catnap não vai tá aqui. Então... Às vezes eu me assusto mais com a transição dos cenários do que qualquer outra coisa. Parece que mudou o filtro da câmera, agora que eu tô aqui. Seja rápido. Pode deixar. Sem problemas. Ligar o gerador. Tá. Sem problemas. Não esquenta a cabeça, não. Ah, eu não vou tá só, não? O que que tem aqui? Se ligou. Eles não são seus amigos, eu acho que ele quis dizer, né? Tá, então tem uma criatura aqui. Que nós não sabemos... Aqui é a Senhorita Delight. Senhorita Delight. Fala, Senhorita Delight. Estudantes, permaneçam sentados até que o sino toque. Tá bom. E nada de sair sem seus passos de corredor. Não, não, sem problema. Sem problema. Senhorita Delight. Aqui, ó. Abriu. São dez e pouco. É dez e pouco em todos os lugares, né? Parou de funcionar os relógios ao mesmo tempo. Tá, agora uma outra salinha aqui. Tem uma bateria, ó, pessoal. Já vou pegar, afinal de contas, eu tô aqui. Ó, peguei um papel. Só porque eu falei que não ia ter anotações, né? Houve uma batida na porta hoje. Houve respiração. Seja lá o que fosse, não falava quando chamado. Depois ficou em silêncio, passei horas me perguntando se foi isso que nos prendeu aqui. Fiz uma arma improvisada. Lápis, réguas, fita, adesivo e barbante. Comecei a chamá-la de Barbie. É uma arma que ele deu o nome... Ele ou ela, né? Deu o nome de Barbie. Tá bom. Parabéns pra você. Dá pra abrir aqui, ó. Tá, eu vim de lá, certo? Pra cá eu consigo passar? Não. Eu tô com uma bateria já, mas eu não sei onde usar ela. Tem um barulhinho de interferência aqui em algum lugar? Parece que é do lado de lá. Aqui não abre, ó. Aqui abriu e eu já sei onde pôr a bateria. Já coloquei uma. Vai ser easy, porque a outra bateria tá ali já, ó. Mas como é que eu abro ali, será? Preciso de mais uma. Vamos procurar. Dá pra passar aqui? Vocês viram o que eu vi? Tinha uma criaturinha ali, galera. Ué? Desapareceu. Parece que ela entrou aqui, ó. Trancada. Nem queria ver ela mesmo. Espera. Eu te reconheço, ela falou. Eu me lembro. Você trabalhava aqui. Eu trabalhava aqui? Você está... Tô bem, graças a Deus. Vivo. Vivo, aham. Barbie. Barbie. Barbie é a arma, né? Barbie diz que você está procurando os seus colegas. Catnab não iria gostar de ver você aqui. Não, não iria mesmo. Você deveria sair. Eu vou sair. Eu só vim carregar o gerador. Liga o gerador. Pega o tal do cabo e vai embora. Não tem erro. Tá, mas então eu preciso eliminar as salas que eu já passei e que eu já resolvi. Aqui não tem nada. Aqui também não vai ter nada, né? Meu Deus do céu. Fiquei preso, cara. Eu buguei o jogo. Eu não consigo passar. Aqui. Eu estou bugado. Meu Deus do céu, galera. Tem um jogo nesse bug. Aí, consegui. Graças a Deus. Tá, aqui eu já abri. Trancado, né? Aí para cá eu já entrei. Beleza. Para cá não dava para ir, ó. Então para onde é que eu vou agora? É que, na verdade, eu preciso trazer... Aqui eu posso pegar energia daqui ou não? Não sei se vem energia aqui. Não vem, né? Ah, tem um duto aqui, galera, ó. Dá para grudar pelo jeito. Aí eu acho que eu venho aqui, né? Beleza. Vamos para frente. Meu jogo travou. Destravou. Nossa, deu uma travada bonita aqui. Aí eu acho que eu desço aqui, né? Ou eu posso ir reto? Eu posso ir reto também? Eu sinto como se eu estivesse burlando o jogo. Tem como eu voltar aqui se eu me arrepender? Deixa eu ver se aqui em cima tem um negócio de grudar. Tem. Então eu vou descer. Se eu conseguir, né? Aí. Ah, a bateria. Ah, sim. É essa linha do lado, ó. Peguei. E aí agora eu grudo aqui e subo. Eu acho que eu vou colocar a bateria já, galera. Pelo menos eu me livro dela já. E é uma coisa menos, né? Ah, se bem que eu acabei vindo para o lado errado. Ah, não. Aqui mesmo. Está certo. Aqui mesmo. Colocou aqui. Agora eu pego a energia e levo. Ali do outro lado tem um negócio aqui de energia, ó. Rapidão. Tem que ser rápido. Boa. Avançamos, galera. Ó, dá para pôr uma fita aqui, ó. Se eu achar. Nossa. Eu vi um reflexo aqui. Eu achei que era uma criatura. Vocês estão vendo alguma fita por aí? Parece que eu estou ouvindo passos. Tem alguém aqui? Ouviu uns passos, parece. Eu queria achar a fita, pessoal. Bom, se eu encontrar essa fita aqui para frente, aí depois eu volto. Mas eu acho que não está nessa sala, né? Tá, vamos embora. Para cá ou para cá? Aqui vai mais uma bateria. Tem uma anotação aqui, ó. Está com uma cara que dá para pegar. E dá para subir ali também. Anotação 4. O vazio em mim grita por comida. Não consigo pensar em mais nada, além de como estou com fome. Mal tenho forças agora para me levantar do chão. Mas a Barbie fala comigo. Ela me dá força. Descobri que se ficar parado, completamente imóvel, Todos vão pensar que estou morto. A Barbie diz que eu preciso comer e que os outros professores iriam se surpreender comigo. Qualquer coisa para parar o grito. Preciso comer qualquer coisa. Mas se for uma comidinha boa, melhor ainda, né? Aqui não abre. Trancado. Tá, dá para subir aqui, né? Vamos subir. Opa. Ó, o túnel faz curva. Túnel é longo, hein? Aí aparentemente dá para descer ou dá para continuar também. Opa. Ouvi passos ali. Eu acho que eu vou reto. Ah, aqui não dá para cair, né? Vou dar. Não dá para cair. Eu acho que eu vou... Avistar... Pera. Será que eu desço, galera? Vocês acham que eu desço ou não? Vou descer. Aqui tem coragem. Não escuta os outros. Não escuta os outros, não é? Você é como os outros humanos nesse sentido. Ah, eu sou como os outros. Eu imagino se os seus gritos serão como os deles também. Que grito, minha filha? Tô ansiosa para descobrir. Ó, dá para desbloquear a porta. E abrir aqui. Como é que é? Eu pego energia daqui? Não, aqui não tem energia. Meu Deus, cara. Tira esse negócio daqui. Eu levantei o armário. Aí. Aí, ali... Está energizado. Energizou. Passou. E ali é onde eu preciso da bateria, ó. Senhorita Delight. Essa aqui, ó. Ela é professora. Procure por mim e minhas irmãs. Tá, tá, tá. Botão para aprender alguns fatos sobre a anatomia. Tá, me ensina alguma coisa interessante aí. Você sabia que tem mais de 96 mil quilômetros de veia do corpo humano? Para comparar, a linha do Equador ao redor da Terra tem mais ou menos 40 mil quilômetros. É bastante coisa mesmo, hein? O menor osso dentro do seu corpo é o estribo na floresta. O menor osso do corpo. Mas se o machucar, pode arriscar perder a audição. Tá bom. Quer aprender mais sobre os órgãos humanos? Acho que não. Atenção na aula. Acho que por hoje tá bom, né? Olá, aluno. Ela repete agora. Encontrinhas, irmãs e eu, para aprender fatos sobre assuntos variados. Tá. Vai ter mais um puzzle, pessoal. O jogo salvou. Opa, dá pra energizar aqui, ó. Tá, aqui é o esqueminha de... Gruda um aqui, né? E outro lá. É que tem que passar aqui, ó. Gruda nesse aqui, ó. Na torre. Aquele puzzle mais fácil que tinha antigamente. Tudo do céu! O que é isso, louco? Tá brincando de estátua? Quando eu olho pra ela, ela para. Arma e... Arma e botou do céu! Criatura! Por que que eu fui fazer isso, cara? Vamos sentir falta da nossa janela. Levanta-se. Nossa, o jump scare dela foi insano. Calma, calma, calma. Vamos por partes. Quando eu ativar aqui... Ela vem, né? Só que aí o esquema é olhar pra ela. Porque ela não se movimenta. Obrigado pela bateria, minha senhora. Tamo junto. A carinha dela. É bem assustadora ela, né? Como é que eu passo aqui? Aí. Não! Meu Deus do céu! Por onde que eu ando? Eu não sei por onde que eu ando. Pera aí. Eu vou olhar aqui por trás. Só pra eu ver a porta. Ó. Aqui. Aí a porta deve estar aqui. Bora! Ai, louca. Ai, louca. Pera aí. Preciso ver. Aqui, ó. Corre! Corre! Não! Meu Deus do céu! Coloquei a bateria. Agora abriu a porta atrás de mim aqui, ó. Só que eu tenho que olhar pra onde que eu vou, cara. Corre! Ah, fechou. Não me pega! Não me pega! A carinha dela, ó. Imagina eu chego muito perto e ela consegue me... Não! Como? Que boia mentirosa, cara! Que ela tava... Como que ela passou? Quem mexe no lugar até não sobrar nada. Como que ela passou? Ah, está de brincadeira comigo, meu. Aí, repete tudo! Tô até vendo. Que eu vou ficar umas três horas aqui. Pera aí. Cadê a porta? Aqui, ó. Vou ficar aqui já. Que aí... Peguei a bateria. Sai correndo! Está vindo ela. Calma, calma. Derrubei a bateria? Derrubei. Coloca rapidinho aqui. E vem. Aí vai fechar a porta, né? E eu saio correndo já. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Ela está vindo. Ela está vindo, cara. Para onde que eu vou? É... Abriu a porta. Sai! Meu Deus do céu. Ela está vindo. Ah, louca. Meu, eu preciso pegar a energia dali e colocar aqui, ó. Mas ela está muito perto de mim. Calma, minha senhora. Calma. Não se preocupa que eu vou buscar o apagador na outra sala. Eu sei que é isso que você está precisando, minha senhora. Acá, ó. Vou trazer ela para cá, perto de mim, ó. Certo? Mais. Pode vir, pode vir. Eu estou dando uma giradinha para ela vir um pouco. Vai! Sai! Corre! Cadê? Estou vendo, estou vendo. Cadê a porta? Passei, passei. Agora é para cá. Vai! Bora! Corre! Ela está vindo. Agora eu acho que é aqui, ó. Pera, o que eu tenho que fazer? Aqui, ó. Abre! Aqui, ó. Ela está perto. Corre, galerinha. Corre! Tudo do céu. Banheiro. Sai, louca! Ai, meu coração. Estou ouvindo um barulho. Tá escrito o que aqui? Eu não sei. Eu vou sair correndo, cara. Não quero nem saber. Não, pera. Eu preciso trazer energia aqui, ó. Não, calma, minha senhora. Calma. Respira. Ela está vindo ali, ó. Eu preciso trazer energia aqui, certo? Mas dá onde que eu pego? Aqui. Aqui em cima. Dá para subir ali? Tem uns negócios ali, ó. Eu acho que é ali que eu vou. Meu, ela está muito perto de mim. Eu não sei para onde que eu vou, cara. Ah, tem aqui, ó. Eu tenho que desbloquear. Abriu. É, senhora. Aqui, ó. Calma! Ela estava indo para o lado errado. Bora. Ah, mas daí não dá para passar ali. Cara, eu estou voltando tudo, meu. É, não, 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 não. Calma, senhora, senhora. Ah, é aqui que eu tenho que trazer, ó. É isso. Calma, calma, minha senhora. Para cá, certo? Ela está perto. Aí. Eu não sei cadê ela, mas eu vou passar. Está vindo. Aqui, ó. Peguei. Abre. Help! Ali ela. Liguei. Pega aqui. Tá, eu liguei um lado, mas daí... Para ligar o outro, como é que eu vou fazer? O problema é que já desligou daí. Eu acho que eu tenho que pegar do mesmo, né? Ah, é que tem um negócio de energia aqui pertinho, né? Calma, minha senhora. Se eu tivesse como trancar ela numa sala, né? Seria perfeito. Deixar ela trancada ali, ó. Estou achando que eu vou dar de cara com ela aqui. Não. Coloca aqui. E aí eu vou tentar pegar energia daqui, ó. Ah, por aqui. Deu certo, deu certo. Meu Deus! Meu, olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer aí com essa manhã aqui atrás de mim. Não abre! Fala, minha senhora. Como é que a senhora tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Calma, calma. A viradinha dela. A viradinha dela. Por aqui, ó. Meu, não consigo. Coloquei, coloquei. Ligou ali, mas daí... Ah, tem uma porta aqui, ó. Leva ela pro outro lado da sala. Pode vir, pode vir. Isso, pode vir. Agora vem pra cá. Não abre. Ah, eu tenho que usar onde eu preciso só de uma bateria, né? Tipo aqui, ó. Coloquei. Agora abriu. Se eu pudesse... Deixar ela fechada ali, seria tão bom. Seria tão bom. Sai, minha senhora. Outra bateria. Traz ela pra cá. Agora volta. Será que eu não consigo fechar ela ali, não? Opa! Será que ela volta? Ela volta, cara! Ela é muito xarope, meu. Errei ainda pra ajudar? Talvez aqui, ó. Calma, calma. Meu Deus do céu, ela tá perto. Não pode dar as costas pra ela, porque ela é muito traiçoeira. Eu não consigo pegar a bateria mais. Traz ela pra cá. Olha o gentinho dela, a pose dela. Agora nós vamos colocar ali do outro lado. Talvez trazer ela pra cá um pouco, né? Pra eu ganhar um certo tempo ou mais. Se eu fechar a porta, ela vai abrir, né? Ela abre. Abriu aqui, pessoal. Desse lado, ó. Tá, eu tô tentando identificar o que eu tenho que fazer aqui. Tá, aqui, energia. Dá pra abrir aqui, ó. Pra fazer mais um caminho pra mim. Talvez eu tenha que renovar a energia. Tira essa bateria aqui. Tira essa aqui. O problema é que agora ela vai vir aqui naquela ali, ó. Ela vai abrir essa porta. Se eu pudesse travar, seria tão bom. Mas agora a porta tá aberta. Agora eu posso voltar ali. Eu posso voltar ali, ó. Traz ela. Cara, se eu tiver a minha sanidade mental até o final desse puzzle aqui, tá bom demais. Agora vem pra cá, ó. Traz ela aqui pro cantinho de cá. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó, bonitona. Vem aqui, ó. Tem giz de cera aqui, apagador. Tem tudo, tem prova pra você corrigir. Tem de tudo, beleza? Agora eu venho aqui. Abriu. Será que eu preciso das baterias ainda ou não? Onde que eu vou, cara? Onde que eu vou? Ah, continua o corredorzão ali, ó. Tchau, tchau. Até nunca mais. Ela tá vindo, cara. Ela não para. Só é louca. Só é louca. Acesso restrito. Aqui, ó. Puxa, cara. Putão do céu. Putão do céu. Putão do céu. Eu me lembrei muito da Mommy Long Legs agora, galera. Aqui teve um final triste. Ai, ai. Já posso respirar. Ô, professora. Não vou sentir sua falta, não. Beleza? Não vou sentir sua falta, não. Só digo isso. Conseguimos avançar, galera. Muito bom. Eu sou Hopi, Hopi. Eu sou Hopi, 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 Hopi. Mas o vídeo de hoje já tá ficando um pouquinho longo, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam gostando da gameplay de Pop Playtime Capítulo 3, beleza? Deixa bastante joinha no vídeo. Escreve nos comentários também o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau.